Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é a de Boa Box de Agosto. A de Boa Box de Julho foi um sucesso, vocês se amarraram, vocês curtiram. E aí, foi aprovada a de Boa Box de Agosto e eu tô aqui com ela. E eu vou mostrar os itens que vão vir nessa caixa. E se você curte conteúdo de moda masculina, caiu nesse canal aqui de paraquedas primeira vez, se inscreve aqui nesse canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí, você já ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Mas como o YouTube, né, às vezes dá uma trollada e não avisa vocês quando eu posto vídeo aqui no canal, tem o de Boa Clube, que é um clube de vantagens aqui do canal, que também tem uma lista de transmissão. E aí, eu aviso a vocês sempre que eu posto vídeo aqui no canal. Então, se você quiser fazer parte tanto do de Boa Clube quanto da lista de transmissão, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que tem os links ali e tal, explicando tudinho como você faz para fazer parte. Mas, se você quiser saber o que é o de Boa Clube, você ainda não conhece, clica nesse link aqui em cima, que lá eu explico melhor. Então, bora lá mostrar o que vem na de Boa Box de agosto. E é o seguinte, como a de julho, essa aqui também foram itens selecionados por mim. Então, várias paradas que eu vou mostrar aqui. Vocês que me seguem lá no Instagram, né, já conhecem, já sabem o que, né, são coisas que eu uso no dia a dia. Vou começar mostrando esse cordão aqui. É um cordão da Overflow. E esse cordão, quase sempre que eu estou usando ele lá no Instagram, alguém comenta e tal. E aí, pergunta qual... Ih, peraí, gente. Tá embolado aqui o negócio. Desembolei. Tem sempre alguém que pergunta da onde é o preço e tal. Cara, é o cordão equilíbrio da Overflow. Esse cordão é muito maneiro. Eu sou viciado nele. Eu me controlo para não estar usando sempre. Ele custa R$40,00. Ele é da Overflow. E aí, vamos para o próximo item. O próximo item é esse daqui. É essa pulseira, que também é da Overflow. Essa pulseira, ela é de pedra onyx, essa mais escurinha. E as três do meio é de olho de tigre. Cara, essa pulseira é muito maneira. Eu me amarro nela. Eu estou até com uma aqui. Cadê? Não, na verdade, eu não estou com uma aqui. Eu sempre uso, mas hoje eu não coloquei para gravar o vídeo. Mas, enfim. Cara, essa pulseira, eu me amarro demais nela. E, cara, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando de algumas dicas e tal para ficar estiloso. E usar acessórios é uma dessas dicas. Então, se tu está afim aí de ficar com um look mais estiloso, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Que lá eu dou três dicas. Três, não. Três ou quatro? Esqueci agora, mas eu acho que são três. Dá uma olhada lá que tem várias dicas. E usar acessórios é uma dessas dicas. Beleza? Então, ah, tá. O valor dessa pulseira aqui é R$60,00 lá da Overflow. E aí é o seguinte. Eu coloquei lá no Instagram, né? Perguntei a vocês. Ah, o que vocês querem na de boa box de agosto e tal? Porque foi aprovado. E aí vocês me deram duas sugestões. E eu consegui colocar as duas na caixa. Uma foi bem difícil. Mas a outra foi mais tranquila. Então, a primeira. Essa aqui não foi tão difícil, né? Porque foi da Overflow. Então, fica tudo mais fácil, né? Vocês pediram. Ah, Thiago, coloca mais short estampado e tal. E a de boa box de julho teve um short estampado. Um que eu me amarro. E aí, na de boa box agora de agosto, eu coloquei essa outra estampa que eu curto muito. E é o seguinte. Tem um detalhe aí que eu vou explicar já já pra vocês. Essa aqui é a estampa étnica. Cara, eu curto demais. Tanto é que isso foi lá no meu Instagram. Tem várias fotos com esse short aqui. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Tô sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também. E eu nos stories, cara, praticamente isso... Não exatamente esse, né? Porque o meu é praticamente minha segunda pele. Porque eu ando com esse short pra cima e pra baixo. E aí é o seguinte. Como vocês pediram shorts estampados, eu coloquei dois na caixa. Mas, na verdade, eu não coloquei dois na caixa. Tem duas opções de estampas pra você escolher. No caso, só vai um short pra você. Mas aí você pode escolher esse aqui, que é a estampa étnica. Ou essa aqui, que é a estampa mosaico. Tons de verde. Também me amarro demais nesse short aqui. E aí são essas duas estampas que aí você pode escolher. Você só vai levar um short. Mas na hora que você for comprar, você vai escolher qual das duas estampas você quer. O valor desses shorts, cada um, R$87. E eles vêm nessa embalagem aqui, que é a embalagem do Overflow. E depois você usa pra... Da forma que você quiser. Eu coloco um monte de bagulho. Fica ali em cima da minha mesa no escritório. Fica cheio de bagulho aqui dentro. Gente, meu nariz tá meio coisa aí. Porque eu tava brincando com o look. E aí o pelo dele sabe como é que é, né? E aí eu fiquei com o nariz ruim aí. Beleza? Então tem essas duas estampas de short aqui pra vocês escolherem. E agora vamos pro item que vocês me pediram. E assim, foi bem difícil conseguir colocar ele na caixa. Eu achei que eu não ia conseguir. Mas consegui. Que é uma meia estendida. A meia de cano alto da Adidas. Ela é preta e tem essa logo aqui da Adidas. Cara, essa meia é muito top. E eu tava louco pra colocar ela na caixa. Depois que vocês pediram, eu fiquei mais louco ainda. E aí eu consegui colocar ela na caixa. Essa meia aqui, ela custa 20 reais. E é o seguinte. Tem vídeos aqui no canal ensinando como montar looks com meia de cano alto. Se você é meio perdido. Ou você quer usar esse estilo, mas não sabe direito como fazer pra combinar com o restante da roupa. Vai lá nesse vídeo aqui em cima, dá uma olhada aqui. E vocês vão ter várias referências e várias ideias aí. De como montar looks com meia de cano alto. A outra meia que eu consegui colocar. Essa que vocês não pediram, mas assim. Vocês sempre me perguntam. Tiago, onde você compra a meia invisível? Não sei o que. Sempre que eu mostro em algum vídeo. Ou falo dela nos stories. Vem alguém me perguntar. Cara, onde você acha? Eu não consigo achar. Enfim. Consegui colocar essa meia invisível aqui na caixa. E é o seguinte. É até fácil encontrar meias invisíveis. Mas tem um detalhe. E esse detalhe não é tão fácil conseguir achar. Eu gosto dessas que tem tipo esse silicone aqui. Que fica na parte do calcanhar. Por quê? Pior coisa que tem. É você colocar essa meia. E aí ela soltar do seu pé e enrolar. E você ficar andando. E ela ficar embolada embaixo do seu pé. Eu odeio quando isso acontece. E aí quando as meias tem esse silicone aqui que agarra no calcanhar. Isso não acontece. E aí ela é bem melhor. Eu tenho umas que não tem silicone assim. Eu comprei um jogo que tinha umas pra nunca mais. Agora eu só compro. A primeira coisa que eu vejo é se tem esse silicone aqui do lado. E aí eu consegui essa meia de meia invisível pra colocar na caixa. Essa meia. Eu vou ter que olhar a cola aqui porque eu não lembro. R$23. Essa meia aqui custa R$23. Então é o seguinte. Esses são os itens que vão vir na De Boa Box de agosto. Somando todos esses itens. Se você for comprar individual cada um deles. Se é individual é cada um deles. Ok? É isso aí. Eles custam. Somando. Custa R$230. Mas você levando todos eles dentro da De Boa Box. Ele sai tudo por R$150. E aí gente. É o mesmo esquema da De Boa Box de julho. É uma quantidade limitada. Não são muitas quantidades. E assim. Acabou. Acabou. Não adianta mandar direct. Não adianta pedir aqui nos comentários. Porque não tem como. É uma quantidade limitada. Beleza? Então se você curtiu tudo que vem na caixa. Quer levar. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. O primeiro link ali. É da compra da De Boa Box. Essa De Boa Box vai ser vendida lá pelo Overflow. Então você vai clicar o link. Vai lá pro Overflow. E aí você vai fazer todos os trâmites lá de pagamento por lá. Então deixa aqui nos comentários qual a sua sugestão. Porque se rolar De Boa Box de setembro. Eu dou uma olhada aqui. E tento colocar algum dos itens aí que vocês pediram. Eu tô muito afim de colocar um produto de beleza. Sabe? Sei lá. Uma cera pro cabelo. Ou uma espuma de barbear. Enfim. Alguma parada legal. E aí. Deixa aqui nos comentários. O que vocês acham de colocar esses itens também na caixa. Beleza? É isso aí. Não esquece de me dar a moral. Curtir o vídeo. Galera. Curtir o vídeo é muito importante. Então. Se vocês curtiram. Curtem aqui o canal. Curtem o conteúdo. Cara. Me dá uma moral. Curte aqui o vídeo. Que é pro canal crescer. E aí vocês me ajudam dessa maneira. Beleza? Então a gente se vê aqui no próximo vídeo. Ou lá no Instagram. Tchau. 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 Tchau.